Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Segunda-feira aqui na Espanha, agora são que horas, Emanuel? São meio-dia e quarenta e nove, vamos almoçar. Hoje vamos conhecer uma outra praia, sem ser essa, que eu gravei pra vocês ontem, que é aqui em frente ao apartamento, vamos subir mais um pouquinho e conhecer outras praias. E eu vou gravar aqui a nossa segunda-feira pra vocês. O almoço hoje tá sendo por conta da Emeline, do Marcos e da Esté. A Emeline tá aqui preparando os pratos, tá molhado, tava na piscina. E qual é o cardápio de hoje? Batata com arroz, com carne moída e com lula frita. Ah, tem salada, se quiserem colocar na tizela, já tá pronta, já tá pronta a salada. Não, não me gusta a salada. Tem peijão aqui, tem peijão. Tem peijão. Não me gusta a salada. E aumentamos mais um dia, aqui vamos ficar mais um dia. Aí o Marquinho mandou uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando se tinha como adicionar mais um dia. E eles falaram o que tinha. Aí o Marquinho foi lá pra poder pagar e pegou o site deles. E no site deles, as casas, é na metade do preço, gente. Então é uma dica que eu deixo pra vocês, é vivendo e aprendendo. Pelo Airbnb, sai bem mais caro, é o dobro do valor. Você alugando diretamente com eles, na imobiliária, sai muito mais barato. A Marquinho pegou o site, estamos vendo aqui no computador. As casas, tem casa por 35 euros o dia. E casa assim, com o pé na areia da praia. Tem uma ali que o Marquinho me mostrou, vou mostrar pra vocês. A janela da casa dá pra areia da praia, gente, impressionante. E o valor muito bom, se você alugar aí por 10 dias, você vai pagar 350 euros pra ficar em frente à praia. Então vale super a pena. Então já deixa de dica, more em Portugal ou em qualquer outro lugar. E quer vir pra Espanha, pega o site de imobiliária. Vai sair muito mais barato do que vocês alugarem pelo Airbnb. Fica de experiência aí pra gente. A gente não sabia e alugamos aí pelo valor bem maior pelo Airbnb. Mas da próxima a gente já sabe disso e vamos pagar bem mais em conta. E vou parar de falar pra gente poder almoçar, pra eu colocar aqui minha roupa de banho. Pra gente ir pra praia e eu espero que vocês gostem de acompanhar aí mais um dia, mais um pouquinho da nossa aventura aqui na Espanha. E aqui pelo site tem muita casa, muita, muita casa. Bem mais do que pelo Airbnb. E tem cada casa linda. Nossa, comparado com essa aqui, a gente tava achando esse apartamento bonito. Mas tem casas bem mais bonita e o preço mais em conta. Olha essa, gente. Olha a varanda. Olha o quarto. Deixa eu olhar o pouco pra ele. Tá estourando por conta da janela. Olha a varanda. Olha a vista da varanda da casa. Toda mobiliada. Olha a cozinha. Olha a cozinha. A entrada. A varanda é pé na areia. Olha isso. A varanda é de frente pra areia da praia. E o preço dela é R$35,00. Desde R$35,00. Depende do dia. R$35,00 o dia. Vale muito a pena. Muito a pena. Tem que tudo. Wi-Fi tem tudo. Pra quantas pessoas? Pra seis pessoas. Pra seis pessoas. É, aqui tem vários tipos. E é tudo incluso, tá? Água, luz, internet. Tudo incluso. Essa daqui na beira da praia. Pra cinco pessoas com piscina de luxo. Essa é linda. Essa eu vi também. Olha essa. Olha a piscina. A casa é aí, ó. Frente à praia. Ó a cozinha. Bem bonito. E a gente não sabia disso. É, como ela deu o site... A gente chegou aqui no apartamento e foi entrar no site pra ver. Bem frente à praia também isso. Muito bonito. Ó a piscina. Bem grande. E esse é a partir de... Trinta e cinco. Vale muito a pena alugando assim diretamente do site deles. A Emily preparou aqui a mesa. Carne moída. Queijo, azeitona, milho. Arroz. Tem... A Emily colocou os pratos. Tem salada também. Já estávamos esquecendo da salada. Olha, a batata e a lula. Vai vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só tirei foto Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Já estamos em frente E realmente é rosa, gente Aqui tá ventando bastante Então não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem Olha o tanto de sal Muito sal E realmente é rosa Olha isso Pela câmera Não tá tão rosa Tá um pouquinho só rosa Deixa eu tampar assim Tá só um pouquinho rosa Mas aqui pessoalmente é bem rosa É muito rosa Eu vou deixar uma foto Que tem na internet Mostrando de cima Pra vocês A quantidade de sal Deixa eu colocar a mão Nossa, água é quentíssima Muito quente E é bem rosinha Nossa, chega... Eu tô com um cortezinho no dedo Nossa Arde É muito sal As montanhas de sal Olha o tanto de sal Mas pela câmera Eu acho que vocês não estão vendo Tão rosa que é E a lagoa é bem grande E a lagoa é bem grande Não pra lá É bem grande A ponta é toda cheia de sal As pedras Olha a pedra Cheia de sal Caraca, é pedra de sal Olha Olha isso É uma pedra de sal Nossa, muito legal Com certeza tá salgadinha Ele bota na boca Pra ver se tá salgadinha É uma pedra de sal Nossa, muito legal Tem um pessoal ali É um cara na verdade E é muito fácil de boiar Na água Mas é muito sal mesmo Esse daqui Aham É como se fosse uma lagoa de Araruama Você toma banho Quando você sai Que o corpo seca Porque aquele é cheio de sal no corpo Muito legal Na câmera não fica tão rosa É, na câmera tô falando Não fica tão É, a Vini tá mostrando pro Gabriel Na câmera não fica Tão rosa Como é aqui pessoalmente Cara, muito legal Bem legal aqui Bem bonito E toda hora parece que tá minando Alguma coisa assim Do fundo Olha isso De sal Esse aqui tá duro Muito legal Bem diferente Você já tinha visto isso Marquinhos Alguma lagoa assim Rosa Rosa não Rosa não É muito diferente Eu queria saber Por que a cor da água é rosa É, eu vou pesquisar Gente Por que que é rosa Porque é muito interessante Parece que jogaram corante Muito interessante Já estamos em casa Voltamos lá da Laguna Rosa E ficamos a tarde inteira Aqui na piscina Agora são que horas? São acho que 5 horas 5 e meia Mais Que isso? Que horas são 5 e 57 A hora que demora passar 5 5 e 57 Já fizemos muita coisa hoje 5 Tomamos muito banho de piscina E agora vamos De praia também Né mano E o Manuel tá adorando Eu tô de barriga cheia De tanta água Eu tô é com fome Ficar assim Em água Dá muito fome Fome mãe Eu tô com fome E o que você comeu? Não tá Não Eu vou preparar aqui Um lanchinho Vou Limpar aqui Essa cozinha A gente almoçou E não limpamos Nada aqui Fomos pra rua E largamos A bagunça Aqui Então Tá cheio De roça Na pia Vou pôr aqui Um Banone De Pêssego Comaracujá Esse aqui É muito bom A gente compra lá Em Portugal Muito bom E vamos Ir hoje No shopping Tem um shopping Aqui perto Vamos conhecer o shopping Ver o preço das roupas Porque A gente foi na Primark Lá em Madrid Mas eu nem vi preço de roupa Não deu pra ver nada Só entrei na loja Gravei pra vocês O Marquinhos Tá me devendo um presente Da Primark de Madrid Mas não tinha condições Tava muito cheio A fila estava enorme Se a gente parasse lá Pra comprar A gente iria perder lá Umas duas horas No mínimo Então Daram pra gente No São Tiago Garrabel É Então eu falei Marquinhos Não Vamos só dar uma olhada Por cima E não vamos ficar aqui Porque a gente vai perder Um tempão na loja de roupa Não vale a pena Nossa intenção Era outra coisa Então Por isso que a gente Não comprou nada lá Mas olha gente O preço lá é bom Pelo que eu pude olhar Por cima O preço é bom E tem muita variedade Tem muita Estilo de roupa Que não tem na Primark de Portugal Eu achei esse um estilo Bem diferente Tem coisas parecidas Coisas iguais Mas tem muita coisa diferente E Desculpa de Lavar louça Estão lavadas Estão lavadas Então lavou A gente não está sabendo usar essa lava louça E no shopping daqui Tem zara Tem ceia Aí eu vou Lá dar uma olhada E é bem quietinho Acho que é o que? Uns cinco minutos Márqueda aqui É, pôr ele E Essa granola Com uva passa É deliciosa Dessa aqui A gente ainda não achou Em Portugal A Esther Está até querendo comprar Para poder Levar para Portugal Eu também amo granola Muito bom Essa aqui é do Lido Mas no Lido de lá Ainda não achei Dessa Esse aqui é bom Com açaí Com açaí Fica delícia Hum Muito bom E hoje Eu peguei mais marca De De biquíni Estou dando para ver muito não Mas está bem marcadinho Até o Marquinha pegou marca Não de biquíni Então eu vou comendo E arrumando aqui A cozinha Que eu vou ainda Trocar de roupa E terminar de me ajeitar Para a gente Ir lá no shopping E se divertir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 A C&A tem em todo canto. Eu achava que a C&A só tinha no Brasil. Cheguei em Portugal, tem C&A. Cheguei na Espanha, tem C&A. E o shopping aqui é bem diferente. O teto é aberto. Bem legal. E fica aberto até meia-noite, né? E uma da manhã. Até uma da manhã, não é assim. Dois, mas do ano, tá tudo legal, tá tudo legal. É. Tendo essa operadora, ah, da Vodafone. Mesma de Portugal. Você paga R$2,99 pra comprar um celular. Em 36 vezes. Vibra, dois móveis, mais TV, mais 70 canal, R$59 por mês. Mais e cunha, a gente vê o Max. Preço bom, hein? Entra aí, pergunto. Olha, eu tô aprendendo a sua loja. Tablet grátis. Preço bom. Ah, e parte de hoje. Fiquei na... Porque a gente teve o Maxi Cruz. Acho que é o tempo... Ainda ganha o tablet. Ainda ganha o tablet. Vai rápido, Emily. Vai, Emily. Vai, Bruno. Vai, Marca. Vai, Marca. Vai, Marca. Vai, Marca. Se eu boto mais, vai lá, minha vida. Ganha ele, amor. Ganha ele, Aline. Amor, tu é a mãe, amor Dois a um O Marquinha é muito competitivo Ah, o Marquinha é a Esté Vai, Esté Tem Pépico aqui também Já imaginava que tinha Pépico aqui na Espanha Essa é uma loja maravilhosa Lá no centro de Aveiro tem uma E ela vende de tudo Vende roupa, chocolate Decoração de casa Essa é a minha sandália aqui, ó Eu comprei na Pépico Sim, ó Dois e quarenta e cinco As roupas, ó Desde dois e cinquenta Blusinha pra criança Dois e cinquenta Ó, duas blusinhas pra menina e criança Quatro e dois Tem biquíni Roupinha pra bebê Cinco euros, ó Conjuntinho Vamos ver pra adulto Ó, tem promoção Um e cinquenta A blusinha Calça jeans pra criança Cinco euros Preço muito bom Ó, pra menina Quatro e cinquenta Mô, quatro e cinquenta Essa calça aqui Três e cinquenta É essa Cresce bom Dois e cinquenta Vermelha Vermelha de praia Dois e cinquenta Mantinha Nove Essa aqui, ó Dez Essa aqui Marquinhos Estou mostrando Blusa básica Dois e cinquenta Eu vou ver se tem A mesma sandália Aham Vou ver se tem Essa mesma sandália Que eu comprei Lá, Portugal aqui Ó, dois e euros Que bonitinho O material dessa loja É muito bom Eu vou ver se tem Um mês Pra fazer um comparativo De preço Ó, tem tênis Por sete euros Tem tênis Ah, nossa Aqui é sandália Ah, não É tênis Um tênis branco Aqui atrás, ó Cinco e cinquenta Quatro e cinquenta Esse aqui, ó Pretinho Dois e cinquenta Todas essas roupas Aqui, ó Não tem, não? Quanto? Três e euros Preço bom, hein? Três euros Bonito esse short Bonito Não tem A sandália aqui Tem mais coisas aí A sandália Aqui, ó Igual a minha Nove euros Mesmo preço Paguei também nove Mas só que a minha É preta Bonita Aqui, bonitinho Tá com cinquenta De desconto? Sim É basicamente O mesmo preço De Portugal Nove euros Vai pra Três e cinquenta Quatro e cinquenta Preço bom, hein? Três e três Estamos aqui Num restaurante Qual é o nome, Marquinhos? Marquinhos 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 falou Que é americano Aí tem Tem hambúrguer Frango E os hambúrguer De frango Frango empanado A gente vai comprar aqui Pra provar E ver se é bom Tudo com frango empanado Todos os lanches Tem frango empanado E parece ser gostoso E o preço É É muito bom Tem um aqui Que tá três e noventa e nove Batata Refrigerante E um hambúrguer Chegou o lanche Eles foram lá Pegar a bebida E a bebida É refil Você pode beber Quantas vezes quiser Tem chá Tem coca Fanta E a batata Já é bem diferente É uma batata Parece que Temperada Vem um monte De bolinha preta Não sei se é pimenta Vou provar É muito diferente É muito diferente Que lindo Espeito Olha o que passou Né? Já vi hoje aqui Só não parece que Com o Brasil É, eu notei isso Todo sujeito refrigerante Daqui É bem parecido Com o Brasil Hum, que batata boa Hum Nossa, que batata diferente Batata é a melhor batata Que eu já comi aqui Porque vai ser liberada Nossa Muito boa Por isso que é bom provar Coisinho de canho Hum Nossa Prova a batata Prova a batata Muito boa Mas tem que ir a batata E eu Muito bom Muito bom Pela batata Tem que ir a batata Não tem que ir a batata Não tem que ir a batata Mas tem que ir a batata É só sabor Hum Muita É só sabor Muito bom Muito boa Muito bom É só sabor